Baby quer colar com o vagabundo, tem que ter atitude, tem uns que fala muito De rolê na X1, ela quer ir pro X1, tipo pitbull, pra cima de um shitsu Sempre quando eu colo na balada, vem uns mano emocionado Com uma bafa de cachaça pra me picar de orilhada Cuspindo na minha cara e me pede por via levada Por isso que eu falo gata, prefiro ficar lá em casa enquanto isso Rapaziada, é isso mesmo, tá na live? Bora, bora fazer o freestyle do campeão Salve rapaziada, eu e a Paulo vem me combinando aqui Perdemos na vida há 6 anos, mas hoje a gente fez a final O semifinal foi com o Basque, o parceiro que tava com nós também E é isso aí rapaziada, a Leste tá linda, tá voltando novamente E acabei de ver que o Yongui foi classificado, o primeiro classificado pro Estadual de São Paulo Então, salva de palmas pro Yongui também E se ele não estivesse lá, ele com certeza estaria aqui E é isso mesmo, tá rolando uma fase muito daora aí em Sampa Das seletivas e um monte de coisa importante Então é macho, rapaziada, obrigado por quem veio aí de verdade Admirou o bagulho, certo? Aê! E não é brincadeira, mandar as verdadeiras Em plena sábado, perseguido de uma sexta-feira Semana que vem é segunda-feira Rapaziada, não bate a palma que eu tô me perdendo na primeira Acostumei a ficar sem o beat, isso é prova que a nossa imaginação cria os nossos próprios limites Mas afinal das contas, eu gosto de fazer a capela Porque quando não tinha caixa, eu também tava aqui gastando a goela Igual todos os MC que sonham com isso um dia Que faz o corre hoje, não imaginava que viraria Sairia da periferia, mas voltaria de mão cheia Seja rimando na leste, na norte, na zio ou na aldeia Todas as batalhas, uma conexão sinistra Revelando cada dia a mais o corre dos nossos artistas Então, é inegável dizer que este ano uma das safras mais fortes foi a de SP E acho muito foda ver isso acontecer Porque hoje é comigo, amanhã pode ser com você Cada um que assiste, a cultura resiste E é tudo isso que a gente transmite Pra falar que a cultura não é brincadeira E é batalha da leste O bagulho é a trincheira É a trincheira E desde 2018 nela eu sobrevivi, cresci Quando nem tinha plateia O bagulho era só MC Passava de fase, só sobrava o Double Tree O basque faz até o beatbox e cola comigo Desde aquela cota cê sabe que nós é amigo Nós tá junto e no coletivo fechando E tem uns cara que olha e tá chapando Acha que nós cai de paraqueda Porque hoje tá no corre, tá atrás de uma moeda Tá fazendo isso só pra virar, pra poder inspirar Outros menor que daqui um tempo tá no meu lugar No seu, no do big, no de outros cara Mas o que importa é prevalecer a essência da quebrada A gente continua colando Não importa se passa 5, 8 ou 10 anos É só você ver os outros mano Que tá aí rimando Salvador em uma, Cauê em outra colando Porra, é isso que eu quero Eu sempre não posso não ser o melhor Mas sempre vou ser o mais sincero E o basque manda muito no beatbox Que isso? A filó Porra, mandou o que pior Vem passar na mão Coitado com quem Vem nós do busão Mó situação Guardinha parou Ela com a irmã na mão Seu corda pera É que eu prendi no zíper Eu fui mó sequela Então Um ì Obrigado.